Letras são ausentes de amor, igual na minha quebrada de afeto paterno Seres humanos almejam do céu, ocasionando seu próprio inferno Fama, grana, rima, trem, vinda, lama, caminha, gang Aê! Uou! 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 Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar, tá ligado? Chego com tudo, mas aí eu tô suave, prefiro passar mais conteúdo Coisa que os crew não tem, cê tá ligado? Chama a dupla, pode até chamar a porra do supla Cousan, cê não aguenta, pode vir com essa dupla que cê se ausenta Cê tá ligado? O beat é foda aí, cê não aguenta Falou dos crew, mas se perdeu no momento Tá falando até de supla, porque não tem suplemento Cê quer falar de conteúdo? Coisa que você não tem Por isso tá falando igual um tipo surdo Mas olha só que engraçado O nosso suplementa a base dos livros que você não tem Se não pega na sessão O escuro passar o conhecimento É tipo falar que O Paul Walker tá vivo, irmão Paul Walker não tá vivo, é sem papo torto Paul Walker tá morto e você também vai ficar Eu errei a rima, mas sabe eu vou improvisar E eu chego aqui na levada só pra te matar Na moral, parça, cê tá equivocado Cê não errou a rima, você já nasceu todo errado É decorado e agora vou amassar esse seu parça que é um arrombado Falou de arrombado, porque não motivo Ele fala de suplemento, porque fez o supletivo Ah, vai, quer falar de conteúdo, mano Coisa que cê nunca viu Mas olha só, pelo menos eu terminei o estudo E você aí se achando vagabundo Então é desse jeito, cê não pega CDD É aquele que repetiu na primeira série Pode crer Eu nasci errado sem KO Eu nasci errado e o rap que me consertou Entende? Ninguém gritou, mas sabe eu vou ser É isso, rapaziada Forne de rimas Quem gostou das rimas do Walter do Cubá faz muito barulho Quem gostou das rimas do Caio e do Scru faz muito barulho O Walter do Cubão é certo Pega o endereço de algum amigo seu nome no Cubá, tá ligado? É a casa do Opa Aí ele tá jogando esse cartão lá, mano Por exemplo Eu começo Eu começo, sabe meu mano Sua rima que é muito trouxa Eu começo, trouxa Queria começar, sabe mano Você é trouxa Você é trouxa Ei, mano Sabe Eu faço o rap Você quer começar E nem tem um flow de trap Realmente eu não tenho flow de trap Eu tenho flow de boom bap Hoje eu vou chegando pra você E hoje Se eu comecei foi pra distrair você Então mas você não pega Ficou todo ao deitado nesse flow Mas o que 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 você tanto queria dizer Que informação não passou Olha só O cara não tem rap Mas não me assustou Nem me segura Se você chegasse de repente Falou que o Walter não tá vivo Mas como os livros ele vive em nossas mentes Ha ha Pode que eu vou rimar No tempo só pra amassar O Fubá tá andando por aí Procurando uma migalha Porque tá pôrendo pó pra ele cheirar Ai na moral Você não tá ligado Porque na rima eu chego muito samurai Você não pega nem se fosse Fosse o Caio Pô tendo a porra de um que 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 quem cai cuzão Pega essa pita Tá ligado Isso é conteúdo animado Você não pega Porque sua rima é foda E você é muito engraçado Só tem flow de boom bap Sabe Você é horrível Só tem flow de boom bap Ele não é flexível Ele não é flexível Você não é do meu nível Mas seu talento aqui Sabe Tá invisível Ah mas olha só que engraçado Eu sou tipo anos 90 renascência Se você não pega eu tô renascendo E aqui os cria Que hoje eu sou descendência Se você não pega eu tô chegando na sessão Com o flow tipo enjoado Eu tô aqui com o Fubá Esmagando dois otários Pode falar de anos 90 Pro que eu tô pensando É amanhã Você pode falar de Anive Eu penso no Zilur Porque eu sou seu inferno Eu sou o Gen X-Kan Pode crer mano Não importa o que você fala Pode ser no back Até sem flow Não importa o que você fala Pro que eu tô matando os dois Não importa É dois otários que tá te mostrando show Tá ligado Não é inferno Na moral preocupante Inferno de Dante Mas na rima contra o Fubá Você que vai sair é cadeirante Pega essa cena Tá ligado de improviso Você não aguenta mano Pode ir embora e ficar com esses É isso rapaziada Muitos barulhos para esse round Ordem de rimas Quem gostou das rimas do Caio e do Skrull Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Walker e do Fubá A próxima faz muito barulho O Walker e do Fubá A próxima faz